Estimados noivos Luiz e Bárbara, sem dúvida é um dos momentos mais importantes de vossas vidas. Esta missão, este compromisso de uma vida a dois para sempre, para a vida inteira. Porque o amor verdadeiro é aquele que se fundamenta na vida toda. Não existe amor verdadeiro para um tempo apenas, amor é para sempre. All of my doubt suddenly goes away somehow, one step closer. Amém. 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 Amém! Amém. Amém. Amém! Bárbara, recebe esta aliança em sinal do meu amor, tendo a minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bárbara, recebe esta aliança em sinal do meu amor, tendo a minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.